Olá, confira as ofertas de hoje em magazineluisa.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço feita pra você pelo seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Obrigada aos inscritos pelo voto de confiança e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Cafeteria Expresso Nespresso Preta 19 Bar de R$ 499,90 por R$ 199,41 à vista com extra 5% de desconto ou R$ 209,90 em 4 de R$ 52,48. Jogo de panelas Tramontina antiadrente de alumínio 7 peças Turim de R$ 219,90 por R$ 123,41 à vista ou R$ 129,90 em 2x de R$ 64,95. Geladeira Refrigerador Brass Timp Frost Free Inverse 443 litros, painel touch branco de R$ 3.999,90 por R$ 2.969,91 à vista ou R$ 3.299,90 em 10x de R$ 329,99. Sofá Retrátil Irreclinável Três Lugares Suede Formata Evolution Sumo Par de R$ 1.899,00 por R$ 759,99 ou R$ 799,99 em 10x de R$ 80,00. Kit Filco com liquidificador e batedeira de R$ 399,00 por R$ 294,41 à vista ou R$ 309,90 em 6 de R$ 51,65. Jogo de panelas Tramontina antiadrente 10 peças Turim de R$ 399,90 por R$ 239,90 em 5x de R$ 47,98. Tanquinho Colomarque 12 quilos de R$ 609,90 por R$ 409,00 em 4x de R$ 102,25. Cooktop 2 Bocas Fischer a Gás Ascendimento Automático de R$ 339,00 por R$ 241,90 em 2x de R$ 120,95. Fogão 5 Bocas Esmaltec Ágata Ascendimento Automático Branco de R$ 649,00 por R$ 539,91 à vista ou R$ 599,90 em 6 de R$ 99,98. Cozinha completa Amadeza Topazio com armário, balcão e tampo de R$ 759,99 por R$ 626,99 ou R$ 659,99 em 2x de R$ 55,00. Jogo de toalha de banho Santista 100% Algodão 4 peças de R$ 69,99 por R$ 43,99. Ventilador de mesa Filco 3 Velocidades 30 cm de R$ 129,90 por R$ 96,90 em 3x de R$ 32,30. Tanquinho 10 quilos Sugiar com desligamento Automático Timer de R$ 499,00 por R$ 332,10 à vista ou R$ 369,00 em 4x de R$ 92,25. Kit com 4 banquetas Metal Flex de R$ 309,90 por R$ 209,90 em 10x de R$ 20,99. Escrivaninha Lindóia 2 gavetas Politono de R$ 299,90 por R$ 164,90 em 3x de R$ 54,97. Smart TV LED 4K 58 polegadas Samsung de R$ 4.499,00 por R$ 3.199,60 ou R$ 3.368,00 em 10x de R$ 336,80. Ar-condicionado Split Highwall Electrolux 12.000 BTUs de R$ 1.468,00 por R$ 1.250,10 à vista ou R$ 1.389,00 em 10x de R$ 138,90. Aparelho de jantar e chá 20 peças Biona Cerâmica de R$ 199,90 por R$ 139,90 em 3x de R$ 46,63. Barbeador elétrico Philips seco e molhado, uma velocidade de R$ 189,90 por R$ 119,90 em 2x de R$ 59,95. Jogo de panelas Tramontina antiadherente de alumínio vermelho 10 peças Turin de R$ 399,90 por R$ 269,90 em 5x de R$ 53,98. Base cama box Queen Size Plumatex Bipartido 37 cm de altura de R$ 608,00 por R$ 332,50 ou R$ 350,00 em 6x de R$ 58,33. Forno elétrico Fischer Auto Limpante 44 litros de R$ 699,00 por R$ 404,91 à vista ou R$ 449,90 em 4x de R$ 112,48. Jogo de panelas Tramontina antiadherente de alumínio 8 peças Turin de R$ 519,90 por R$ 294,41 à vista ou R$ 309,90 em 6x de R$ 51,65. Refrigerador Electrolux de gelo prático 240 litros, Saico de Frost de R$ 1.096,62 por R$ 899,10 à vista ou R$ 999,10 de R$ 99,90. Cafeteria Expresso Dolce Gusto Minimi Arno de Cápsula 15 bar de R$ 599,90 por R$ 255,46 à vista ou R$ 268,90 em 5x de R$ 53,78. Lavadora de roupa Consul 9 kg 15 programas de lavagem de R$ 1.599,00 por R$ 1.161,81 ou R$ 1.290,90 em 10x de R$ 129,9. Travesseiro Nasa Fibrasca Visco Elástico Nasa Double Comfort de R$ 49,90 por R$ 29,99. Smart TV 4K LED 65 polegadas Samsung de R$ 6.499,00 por R$ 4.274,00 à vista ou R$ 4.499,00 em 10x de R$ 449,90. Aspirador de pó e água VAP, inox e preto de R$ 459,00 por R$ 340,96 à vista ou R$ 358,90 em 7x de R$ 51,27. Batedeira Planetária Filco Preta PHP 500 Turbo 12 velocidades de R$ 399,90 por R$ 284,05 à vista ou R$ 299,00 em 6x de R$ 49,83. Sofá Cama 3Lugares Casal Moble de R$ 1.349,99 por R$ 865,99 em 12x de R$ 72,17. Rack com painel para TV até 60 polegadas Samba Expresso Móveis de R$ 559,86 por R$ 399,90 em 12x de R$ 33,33. Aspirador de pó e água Eletrolux de R$ 329,90 por R$ 190,86 à vista ou R$ 200,90 em 4x de R$ 50,23. Colchão Queen Size Plumatex Molas e Sacadas 28 cm de altura de R$ 1.462,00 por R$ 807,49 ou R$ 849,99 em 10x de R$ 85,00. Fogão Quatro Bocas Esmaltec Ágata Acendimento Automático Branco de R$ 499,00 por R$ 422,91 à vista ou R$ 469,90 em 5x de R$ 93,98. Geladeira Refrigerador Frost Free Coenox 310 litros Eletrolux de R$ 2.399,00 por R$ 1.849,00 em 10x de R$ 184,90. Aparelho de jantar e chá 30 peças Cerâmica Biora de R$ 299,90 por R$ 189,91 à vista ou R$ 199,90 em 4x de R$ 49,98. Penteadeira e Escrivaninha de Canto Uma Porta Star Bela Flex de R$ 389,90 por R$ 260,91 à vista ou R$ 289,99 em 9x de R$ 32,21. Mixer Piuco de R$ 259,90 por R$ 161,41 à vista ou R$ 169,90 em 5x de R$ 33,98. Mesa de jantar 4 cadeiras quadrada, tampo de vidro, uma adesa Aline de R$ 700,00 por R$ 474,99 à vista ou R$ 499,99 em 9x de R$ 55,55. Liquidificador Mondial NL26, copo de 1,5 litro e 2x de R$ 79,90 por R$ 49,00. Fogão Brastemp 4, bocas de embutir Coinox com timer digital de R$ 1.749,00 por R$ 1.091,55 ou R$ 1.149,00 em 10x de R$ 114,90. iPhone 8 Apple, tela 4,7 polegadas de R$ 3.999,00 por R$ 2.882,00 à vista ou R$ 3.099,00 em 10x de R$ 309,90. Bicicleta aro 26 Houston, 21 marchas de R$ 799,90 por R$ 4.841,00 à vista ou R$ 429,00 em 9x de R$ 47,77. Faqueiro Tramontina Laguna Inox, 100 peças de R$ 599,90 por R$ 294,41 à vista ou R$ 309,90 em 6x de R$ 51,65. Refrigerador Eletrolux Cycle de Frost, duas portas 260 litros de R$ 1.517,88 por R$ 1.169,10 ou R$ 1.299,00 em 10x de R$ 129,90. Micro-ondas Brastemp 38 litros de R$ 919,90 por R$ 629,91 à vista ou R$ 699,90 em 7x de R$ 99,99. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento, agradeço muito a companhia, compartilhe esse vídeo com quem gosta de oferta, visite a nossa página sempre no final da noite e confira um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Obrigada e até a próxima! Até a próxima!